Precisamos falar sobre o jogo do pau. Já ganhou o pau? Já ganhou o pau? Uma ONG que defende direitos dos animais, aliás a maior ONG que se diz defensora dos direitos dos animais nos Estados Unidos, se manifestou contra a crueldade animal num jogo online. Inclusive não possui animais, mas criaturas fantasiosas. Pois é, a gente chegou no cúmulo de ter o cancelamento contra um jogo por supostamente promover crueldade animal contra bichos virtuais. Na realidade é um jogo que sem dúvida nenhuma foi inspirado em Pokémon. Pokémon todos conhecem aí, você ia lá, pega o bicho com a sua pokebola, botava o bicho pra lutar contra o bicho. E evidentemente que se fossem animais reais, né, sei lá, ia comparar isso com a rinha de galo e seria ilegal. Mas trata-se de monstros fantasiosos e monstros inexistentes dentro de um jogo, ou dentro de um desenho, ou dentro de um filme, ou dentro de uma série, sendo maltratados, sendo submetidos a, sei lá, crueldade animal, tortura, sendo colocado pra rinha. Não interessa porque é fantasioso. Você é um brinquedo! Da mesma maneira em que matar uma pessoa num filme, numa série, num anime, num jogo, um counter-strike, né, está promovendo a cultura do homicídio, está promovendo a crueldade contra seres humanos, está promovendo o terrorismo. Evidente que não, porque trata-se de um jogo, uma coisa virtual. Não tem ninguém morrendo, não tem ninguém matando, não tem ninguém torturando animais, não tem nem animais. Esse é o ponto mais bizarro. Não é nem que um animal virtual está sofrendo, não é um animal, é um monstro, é uma criatura fantasiosa que não existe no mundo real. Mas a gente chegou no cúmulo, nesse mundo de patrulhamento de pensamento, nesse mundo de cancelamento. É a maior ONG, se diz defensora de direitos dos animais, mas na minha avaliação, e eu vou desenvolver isso, esse tipo de coisa só descredibiliza uma luta que possui reivindicações legítimas, importantes, mas que fica descredibilizada e desmoralizada quando meia dúzia de radical lunático levanta esse tipo de coisa. Nós vamos falar sobre o jogo mais falado aí do momento, pra quem não sabe, o Pau World, né, que é uma espécie de Pokémon online com mundo aberto, misturado com Minecraft, misturado com Fortnite. A mistura que deu certo, que está fazendo um baita de um sucesso, e que agora está sofrendo aí, esse cancelamento nos Estados Unidos da ONG, mais conhecida ali, por se manifestar contra a crueldade, contra animais, mas que assim, tem cada vez mais na sua marca o radicalismo e o fanatismo, que leva a esse tipo de manifestação absurda. Eu vou falar sobre esse assunto logo depois que vocês se inscreverem no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, você compartilhar esse vídeo, lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser me levar pra sua região, pra sua comunidade, escutar sobre o meu plano de governo, contribuir, compartilhar o material da cidade, compartilhar todo o conteúdo que eu tenho produzido em favor da cidade de São Paulo, seja denúncia, fiscalização, as propostas, os encontros, as reuniões, enfim, eu preciso da sua ajuda pra vencer as esquerdas na maior batalha, na maior guerra que nós teremos contra as esquerdas, que será a eleição municipal na cidade de São Paulo em 2024. Muito bem, vou ler aqui a notícia do Correio Brasiliense, que fez com que eu tivesse ciência desse caso bizarro. Pau World, jogo lançado na última sexta-feira, 19 de janeiro, tem chamado a atenção do mundo por trazer criaturas fofinhas no mundo de sobrevivência. Principalmente porque uma das mecânicas do jogo é colocar os paus pra trabalhar em sua base, fazendo com todo tipo de trabalho braçal, minerar, cortar árvores, cozinhar, e alguns até ajudam a caçar, já que o personagem principal precisa comer também. As dinâmicas têm desagradado parte do público que tem apontado crueldade animal no jogo ao permitir que algumas atividades sejam feitas a partir de paus mortos. Ai meu Deus, preciso manter a seriedade do decorreção do deputado. É... vamos lá, o primeiro ponto. Parte do público tem desagradado... não, não tá desagradando parte do público, não. Não é uma... pra ser uma parte, precisa ser uma coisa significativa, sabe? Precisa ser uma coisa representativa minimamente, ainda que seja minoritário. Precisa ser representativa pra você falar parte do público. Não, não é parte do público. É uma... é um bando de maluco radical. Estão reclamando porque você, sei lá, pode extrair a carne do... do pau morto, né? Do bicho do jogo morto. Você pode colocar o pau lá pra trabalhar? Você pode colocar o pau lá pra caçar? O pau, pra quem não entendeu ainda, é o nome do... do bicho virtual. É o nome do Pokémon, que não é Pokémon, porque é outra empresa que tá fazendo. Mas no final das contas, tudo específico de Pokémon. Então, é o... O pau é um bicho virtual que não existe. É que você, sei lá, você deixou morrer o seu Tamagotchi, não lembra? Que você comprava na feira, né? Os Tamagotchi. Então você deixou morrer de fome e você tá promovendo a crueldade animal. Vamos lá. O incômodo foi manifestado nas redes sociais. Há um nível do jogo em que é possível matar um pau para virar carne. Ó, meu Deus. Quantos jogos de caça não existem de animais reais? Tem alguma coisa de errado? Tem alguma promoção de crueldade contra animais em jogos de caça? Não. É um animal que não existe. Eu até pergunto. O sujeito que se manifesta contra caçar o pau lá e arrancar a carne dele, passar no jogo e tal, que é o bicho virtual. Ou mesmo que não seja o pau, que seja um animal mesmo num jogo de caça tradicional. Não é muito melhor pra defesa animal que o sujeito esteja caçando no jogo um bicho que não existe do que caçando na vida real? Não é muito melhor pra causa isso? Ou não? Melhor proibir o jogo? Não, vamos deixar só existir a caça na vida real. Não vamos proibir a virtual. Né? Não faz o menor sentido. A Insider Gaming entrou em contato com a PETA, que é essa ONG dos Estados Unidos, uma das principais organizações de proteção dos animais pra conversar sobre o assunto. A organização disse que ouviu as reclamações e pediu uma forma vegana de se jogar pau o Word. Agora até jogo vegano vai ter. Gente, desculpa, não tem nenhum problema você ser vegetariano, seja por problemas alimentares, seja mesmo por hábito pra ser saudável, ou ser vegano por princípio, por ser contra a morte de animais, criar animais confinados, né? Absolutamente legítimo. Pra mim, você ser vegetariano, você ser vegano, eu não sou, não pretendo ser, mas não vejo problema nenhum em quem é. Há liberdade pra isso, há mercado pra isso, há ambiente pra isso, não tem nada de errado. Agora, você querer cancelar, ou proibir, ou aprovar uma lei, ou promover um processo contra um jogo, pro jogo ser vegano, ou ter uma opção vegana, o jogo ser obrigado a apresentar uma opção de jogo vegano. Primeiro que uma opção de jogo vegano já é uma coisa ridícula. Que maneira desse jogo avôa jogar um jogo vegano? Você não vai comer nada no jogo. Ainda, ah, não, quero um jogo que você não coma carne de animais. E não é nem animal, é um bicho fantasioso, é um pau. Não é, você não tá comendo, você não tá comendo um animal, você tá comendo um pau. E aí, você precisa ter a alternativa de dentro do jogo, você só comer vegetais, ou nada de origem animal? Você sabe, isso é ridículo, isso é patético, gente. Todo mundo sabe, Amanda Vitorazo, foi nossa candidata, deputada estadual, coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre. Nasceu na causa animal, né? Mas de maneira séria, promovendo ali, reformas no centro de zoonoses, exigindo melhorias, como militante. As destinações que eu faço pra causa animal, tudo são destinações que a Amanda me mostra, que ela é muito dedicada a essa causa, né? Pô, de castra móvel, mandar emenda parlamentar pra castra móvel, eu já mandei. Porque é uma questão não só da causa animal, de proteção aos animais, que o casal lá vai lá e faz um monte de cachorro, um monte de cachorro ficar largado, passando fome, sofrendo na rua, sendo maltratado. Não só se impede que isso aconteça com a castração, mas também é uma questão de saúde pública, saúde humana. Ainda que você esteja pouco se lixando pra gatos e cachorros, que não é o meu caso, gosto muito de pau, gatos e cachorros de maneira geral. Mas evidentemente, né, particularmente do meu querido... Eu tenho, pra quem não sabe, tem um cachorro chamado Ken, né? E foi minha mãe que deu o nome do cachorro. Então você vê, e ela diz que ele é meu irmão, né? Mas viu, gosto muito do Ken, cachorro muito legal que nós temos. Não gosto tanto assim do meu gato, e o meu gato, ele é... Eu acho que por causa de um trauma, que ele foi jogado em casa, né? O meu gato, a gente não adotou ele. Jogaram ele lá em casa e a gente cuidou dele. Acho que por causa desse trauma aí, de terem jogado ele lá, bem pequenininho, em casa ele é agressivo, é isso que tal. Cuidou, cuidou dele, e aí quando ele cresceu, ele foi lá e começou a agredir a Lina. E aí fui eu que dei o nome, é por causa da Lina do Dota. Mas enfim, fazendo uma divagação aqui pra colocar... Gente, é absolutamente legítimo, eu ajudo no que posso ajudar, não é minha principal bandeira, mas eu acho super válido, né? Por causa animal, bem-estar animal, super ok, super válido, deve ser incentivado agora. Isso aqui é ridículo. Isso tira a credibilidade da causa animal. Você falar que tem que ter uma maneira vegana de jogar um jogo online com... Com paus fantasiosos, bichos fantasiosos, animais... Misteriosos, fantasiosos, não lembro de Harry Potter agora. É ridículo, sabe? Isso é um negócio que te tira a credibilidade. É a mesma coisa que chamar tudo de racismo. É a mesma coisa que chamar tudo de estupro. Isso enfraquece quando acontece um caso de racismo de verdade, que deve ser repudiado, rechaçado, da cadeia. Ah, pô, assoviar pra menina na rua pode ser um negócio bem babaca, bem tosco, mas assim, estupro, né? É demais. E você tem essas discussões, né? Principalmente, isso existe algo disso no Brasil, mas bem menos do que eu vejo nos Estados Unidos, em países europeus principalmente, né? Pô, só o fato de você, sei lá, tentar puxar assunto com a mulher, já ser considerado assédio, já ser considerado estupro, sem que você tenha ofendido, sem que você tenha invadido espaço, sem que você tenha feito nada demais, dê um oi, dê um bom dia. Enfim, a problematização de tudo, né? Faz com que você enfraqueça a causa, perde-se o valor e o significado da palavra e da coisa. E quando aquilo acontece de fato, aí o verdadeiro racista acaba tendo uma punição mais branda, porque você transformou várias pessoas que não são racistas em racistas, porque, por sei lá, elas discordam de cota racial. Coisa que eu mais escuto, ah, sou contra cota racial, racista. Você discorda de uma política pública, absolutamente legítimo ser a favor, absolutamente legítimo ser contra. Eu sou contra e não acho que quem é a favor seja um canalha, ou tenha algum defeito moral por causa disso, ou deva ser preso por causa disso. Mas muita gente que é a favor de cota acha que quem é contra cota tem que ser preso porque é racista. Aí o racista de verdade não é punido. Então, enfim, tô fazendo toda essa explicação aqui pra falar que isso descredibiliza a causa animal. E você fala, pô, Kim, mas por que você tá falando sobre isso? Eu tô falando sobre isso porque esse tipo de cancelamento é uma das estratégias mais corriqueiras usadas pelas esquerdas, que ficam arrotando virtude, sinalizando virtude, falando eu sou antirracista, eu sou antifascista, eu sou contra o machismo e tal. Mas na prática o cara só tá sinalizando virtude na vida pessoal. O cara é um escroto, trata mal as outras pessoas, sei lá, que tem classe social, que é de uma classe social abaixo da dele, não dá bom dia pro porteiro, mas paga na internet de guerreiro da justiça social, fica cancelando tudo e descredibilizando causas legítimas. Da mesma maneira, você descredibiliza a causa animal, que possui reivindicações sérias, legítimas e políticas públicas, que devem sim ser implementadas, que são desejáveis, que são legítimas, porque você quer ter a biromba de um jogo vegano, porque lá o bichinho virtual, o pau, lá, tá sendo maltratado, você mata ele e tira a carne dele. Ó, meu Deus, que absurdo. Porque nunca na história da humanidade você matou um bicho pra tirar a carne dele e não se pode fazer isso agora num jogo. Enfim, precisava desabafar sobre o pau. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL.